Quando o Paulo Turra estiver entrando a primeira vez como treinador do Clube Atlético Paranaense ali no comecinho de janeiro, quando vão começar os trabalhos de campo, a preparação tática, a preparação técnica para a temporada, o Paulo Turra vai ter uma série de desafios, né? Ele vai ter o seu primeiro trabalho em um grande clube como treinador, ele não vai ter mais o Luiz Felipe Scolari acompanhando ele tão de perto, o trabalho do Filipão continua, mas vai ser um pouquinho mais distante dos gramados do que foi ao longo de 2022. E um dos trabalhos do Turra, em meio a consertar a bola aérea, a transformar o time em um time mais atento no começo dos tempos, é não permitir o Atlético ser um time previsível em 2023. E por que eu falo isso? Porque é um perigo quando você dá sequência a um trabalho, sabe? Quando você tem uma reformulação, você muda a maneira de atacar, você muda a maneira de defender, você muda a maneira da transição, você muda a bola parada, você muda tudo. Só que a realidade é, o Atlético vai mudar o seu comandante, mas a tendência é a manutenção de tudo que vinha sendo feito. Agora, o desafio, pelo menos no campeonato estadual, e nessa perspectiva eu acho até certo o Atlético optar em jogar com o time principal no estadual, é a gente começar a ver um trabalho autoral do Paulo Turra. Porque se for um Ctrl V, Ctrl C de Luiz Felipe Scolari, isso que eu estou falando, esse perigo, ele vai acontecer de um time previsível, de um time que não consegue sair ali daquele modelo do Filipão, mas principalmente do nível do Filipão. Porque em 2022, a gente sentiu que o Atlético poderia entregar mais, mas a comissão técnica não conseguia tirar mais do Atlético. Isso que é curioso. Em 2023, a comissão técnica, ela precisa tirar mais do Atlético. Em 2023, o Atlético precisa desempenhar mais, o Atlético precisa desempenhar melhor. Não adianta a gente vir com a falsa ideia que 2022 foi um conto de fadas e que 2023 vai ser tudo mil maravilhas novamente. O que a gente presenciou em 2022 foi um time com uma capacidade muito grande de competir, uma comissão técnica com a capacidade muito grande de fazer uma gestão de elenco capaz de motivar muitos caras, mas quesitos táticos, assim, quesitos de atacar muito bem ou defender muito bem, não existiram. O Atlético não era um time que atacava muito bem e muito menos era um time que defendia muito bem. O Atlético era um time que disputava muito bem. E, repito, taticamente, faltou e muito do trabalho do Filipão. Faltavam alternativas, faltavam até, assim, uma execução melhor daquela ideia central que, em algum momento, passou a não funcionar mais. E isso gerou uma preocupação muito grande. Então, assim, se a gente começa 2023 sendo aquele time do chutão, se a gente começa 2023 sendo aquele time que sofre na bola aérea, se a gente começa 2023 com aquela transição lenta dos últimos dois meses de trabalho, vai ser muito difícil ter uma esperança que o Turra vai conseguir fazer algo diferente na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Enfim, essa que é a grande preocupação. Esse que é o grande receio. O que o Paulo Turra vai conseguir tirar desse time? Que o Paulo Turra vai precisar, assim, como eu falei, botar o dedo dele, a digital dele, no meio de um time que vem querendo jogar diferente. O Atlético, ele já tem esse estímulo natural, até mesmo pela característica dos jogadores e pelo nível dos jogadores, de se comportar de maneira mais agressiva, de ter com mais a bola. Eu tenho informações que os jogadores do Atlético não estavam satisfeitos com a maneira que o Atlético vinha jogando. Então, assim, pro Turra apresentar um jogo de mais retenção de bola, um jogo mais agressivo, um jogo mais ofensivo, traduzindo um jogo que o Atlético pressione mais e seja menos pressionado, ele vai ter ali o apoio dos jogadores. Ele vai ter ali o aval dos jogadores. E pra qualquer gestor de grupo, e o Turra passa a ser esse gestor de grupo, ter os seus comandados do lado é muito importante, é fundamental. Então, ele já pode dar esse passo. Eu sei que o Turra é um cara que é quase um fiel do Filipão. Eu sei que o Turra é quase um, assim, um representante da palavra do Filipão na terra. Mas ele consegue equilibrar o jogo que se espera do Atlético. E quando eu falo se espera, aí eu incluo torcida, aí eu incluo os próprios jogadores. E esse jogo que o Atlético praticou, que eu acho que são jogos bem distintos, talvez seja esse o grande desafio do Paulo Turra. Entregar o ataque, mais liberdade pra desequilibrar. Entregar o ataque, uma transição onde a bola não chegue pelo alto, chegue por baixo. O Atlético tem capacidade de ter um ataque leve, um ataque agudo, um ataque vertical. O Atlético tem jogadores pra isso, tem jogadores dessa característica, que é o principal ponto pra um treinador fazer um trabalho. Quando você tem um treinador que opta por um trabalho controverso, as características dos jogadores, aí eu bato de frente. Eu falo, pô, esse cara, ele tá errando de alguma maneira. Mas o Paulo Turra, ele só vai estar dando sequência ao que ele tem de material humano. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto pro Atlético atacar melhor. E eu acho que é um ponto fundamental, um ponto importante. Fazer a bola e chegar no ataque da melhor maneira possível. Isso já transforma o Atlético em um time menos previsível. Porque em 2022 foi diferente. Foi um time que tinha dificuldade de fazer essa transição. E essa transição, ela pode ser feita pelo lado do campo, com o Abner e com o Kelvin. Ela pode ser feita por dentro, com o Fernandinho. Você tem jogadores de muito nível pra que essa transição, ela seja qualificada. Isso eu tô falando de um dos pontos do jogo. O Atlético, ele pode ter uma marcação mais variada, Não se limitar a uma marcação de encaixes individuais. Quem sabe um Atlético que morda um pouquinho mais individualmente na hora de pressionar. Mas marque um pouquinho em zona, em bloco mais baixo. A marcação em zona que talvez diminua os gols que a gente tomou em bola aérea. A marcação em zona que permita que os jogadores entendam o quadrado deles ali. E não sejam induzidos a partir da ação do ataque dos outros times. Um Atlético que consiga ser um pouco mais atento no início dos jogos. Concentre mais pra jogar. Concentre em questão de concentração. Mas concentre também em questão de se agrupar pra jogar. Se aproximar pra jogar. É algo que a gente viu muito pouco em 2022. E quando viu, a coisa funcionou. Porque, repito, É algo do perfil desse grupo. É algo da característica desse grupo. Eu não quero o Atlético jogando que nem o Master City de um dia pro outro. Mas eu também não quero ver o que eu vinha acompanhando. O Atlético, ele teve bons momentos táticos e técnicos com o Filipão. Mas o Atlético termina a temporada, assim, difícil. Bem difícil o que a gente vinha acompanhando. Bem difícil mesmo. Então, assim, ser aquele time imprevisível que vinha sendo na temporada passada. E só dar sequência ao trabalho que vinha sendo feito. Não é um caminho pro Paulo Turro. O Paulo Turro, ele tem que imaginar que ele tá começando um trabalho do zero. E ele ainda é beneficiado porque tem informações privilegiadas do que ele deve fazer. Porque ele, querendo ou não, ele já viu e já teve alguns testes ali com ele na comissão técnica. Não vai ser fácil o trabalho do Turro. Mas ele também não pode se acomodar nesse ponto. Mas ele também não pode se acomodar nesse ponto.